Ontem a gente mostrou a reportagem sobre a situação do centro, onde a turma estava vendendo droga, traficando droga na área central. Gostamos ao vivo que tinha também gente na hora lá do programa ao vivo ali na região do Obelisco ali. O pessoal da ROCAM, a equipe das motos, é a única equipe de moto que sobrou também aqui em Maringá, que acabaram com todas as equipes de moto. Eu sou contra porque a equipe de moto chega rápido, a equipe de moto consegue chegar no local onde, numa ocorrência, muito mais rápido, entendeu? Só que só sobrou uma equipe de moto aqui em Maringá. Tá, mas a equipe da moto, o pessoal da ROCAM, estava me assistindo. E eles falaram, não, nós vamos lá baixar esses traficantes que o Salsir está mostrando na televisão. E foram pra lá, abordaram todo mundo, abordaram depois de novo, e um dos elementos que a gente mostrou está na cadeia. Faz um mês que ele saiu da cadeia e já voltou. Coloca a reportagem no ar. O vídeo mostra a prática de tráfico de drogas. Tudo acontece em plena luz do dia, no centro de Maringá. As imagens foram divulgadas pela nossa equipe e chegaram até a polícia. O homem que aparece no vídeo de camiseta azul e calça jeans tem 22 anos. Foi encontrado, abordado e preso em flagrante por tráfico, nas imediações da praça Raposo Tavares. A ação foi da ROCAM. Com ele, os policiais apreenderam maconha, crack, cocaína e dinheiro. Diante de algumas informações, a equipe ROCAM conseguiu lograr isso e encontrar esse rapaz que estava fazendo tráfico de drogas. Com ele foi encontrado ali uma quantia de dinheiro trocado, que é característico do tráfico de drogas. Também a quantidade de drogas ali e sendo encaminhada a delegacia para flagrante. O homem que foi preso pela ROCAM já tinha outras duas passagens por tráfico de drogas na delegacia. Inclusive, saiu da cadeia há cerca de um mês. De acordo com a polícia, ele já é conhecido pela movimentação ligada ao tráfico na mesma região, a área central da cidade. O vídeo divulgado pela RIC TV foi gravado por um telespectador, que em 20 minutos flagrou a comercialização de drogas nas imediações do terminal intermodal. Após a veiculação das imagens, outro telespectador registrou a ação da ROCAM no mesmo ponto. Em minutos, dezenas de pessoas foram abordadas e saíram do obelisco no centro da cidade. De acordo com o quarto batalhão, as ações da PM são constantes na área central. A gente já tem uma atenção redobrada com a área central, justamente por conta dessa movimentação de traficantes e usuários. É feito também um trabalho de inteligência, trabalho de monitoramento da circulação de pessoas, da circulação desses criminosos. E a gente conta muito com o apoio da população em si, para fazer as denúncias do 181, as ligações pelo 190 também. O vídeo registrou homens e mulheres ligados ao tráfico. O trabalho da polícia deve continuar para identificar todos os envolvidos. Esse vídeo foi importante, mas independente disso, nosso trabalho tem sido feito ali de forma corriqueira, rotineira, para tentar dar um alívio ali para a população que circula ali, que trabalha nessa região. Está aí o Tênis Israel falando. Mostramos ontem, mostramos como o tráfico de drogas estava comendo solto ali na região, do lado do terminal intermodal, onde tem o obelisco. Pessoal da ROCAM, obrigado aí, turma da ROCAM aí. Boa! Alô, turma do... Pessoal das Botocas aí. Sobrou só uma equipe de moto em Maringá. Olha o tamanho da nossa cidade, sobrou só uma equipe de moto. Tem que... Deixa eu falar aqui agora. Tem que... É eu que estou falando aqui, Marcão. Corta aqui para mim. Sobrou só uma equipe de moto. Outras foram desfazendo, outras foram denúncias. Vocês acreditam? E quem está falando sou eu. Denúncias de autoridades que foram lá no quartel da polícia militar, pedir para a polícia parar de abordar os menininhos que usam a droga no centro da cidade de Maringá. Vocês acreditam, Maringá? Foram lá, tomaram um cafezinho com o coronel, sentaram na cadeira lá com o coronel. Então, tira os polícias de lá. Os polícias estão falando muito alto com os meninos do centro que estão usando droga. Entendeu? E aí, como é que vocês querem que eu cobre alguma coisa aqui? Como é que vocês querem que eu cobre alguma coisa aqui? Enquanto tem gente denunciando que tem vagabundo, traficando droga, roubando, matando no centro, tem gente que pede para a polícia não abordar, não chegar perto dos menininhos do centro. Ô Maringá, está na hora de dar uma virada de mesa, não está não? Está na hora, né? E eu quero dar uns parabéns para os polícias que continuam fazendo um trabalho. Mesmo com alguém pedindo para tirar eles da rua e botar para eles trabalharem dentro do quartel. Ou para tirar eles daqui de Maringá e botar para alguma outra cidade da região. Entendeu? Vocês são heróis, viu? Estou falando em nome dos policiais, porque os polícias não podem falar. E quem está falando sou eu, viu? É o Salsicha que está falando. Que já fui repórter muitos anos em Maringá, já cobri polícia, já fui atrás de polícia, tinha abordagem e tudo mais. Eu me lembro do tempo em que a polícia militar de Maringá tinha motocicleta paisano. Quer que eu fale o nome dos polícias? Martin Silva, o Mota, que andava com motoca que não tinha o embrema da polícia e metia os vagabundo tudo na cadeia, no chilindró. Chegava com as motoca e enfiava no meio da praça da bolsa da vaga, que os caras chegavam a tremer a hora que a motoca estava subindo a carçada. Entendeu? Agora hoje, ai, falar para os polícias que andam de moto, não abordar os menininhos no centro, não. Tira eles de lá. É um policial que eu acho que era um dos policiais mais rígidos que tinha no centro, que todos os comerciantes gostavam dele. Foram lá, sentaram na mesa do coronel e falaram que o policial estava batendo nos caras no centro. Entendeu? E pediram para tirar o policial, o melhor policial que tinha no centro. E hoje ele está trabalhando numa cidade da região, eu vi ele esses dias lá atrás. Isso aí é acabar com a nossa polícia. Isso é acabar com os policiais que têm... E honra a farda! Isso é acabar com os polícias que estão na rua, porque fez um juramento no dia que vestiu a farda da PM pela primeira vez. Entendeu? Precisa mudar algumas coisas. Claro que tem que ouvir as autoridades também. Tem que ouvir. Entendeu? Mas não pode falar que os polícias não podem abordar. O policial está na rua o quê? Para trabalhar. Senão isso aí é só enxugar gelo, né? Por isso que tem polícia que entra na viatura, vai para lá, vem para cá e está fazendo o seu serviço. Ok? Estão trabalhando. Mas polícia que chega junto, que saca a pistola. Manda a porra! Manda a parede aí! Hã? Entendeu? Então eu só estou dando os parabéns para o pessoal da ROCAM. Que sobrou só uma equipe. Só não vou lá pedir no quartel para acabar com essa equipe também não, hein? E daí as motos vão ficar tudo empoeirado lá dentro do quartel. E o governo mandou as motos. Então por favor moçada, vamos ajudar na segurança. Não atrapalha não. Já tem tanta gente atrapalhando. Não atrapalha não. Tá? Porque na hora que o pau tora, na hora que o negócio entorna, ai, precisamos resolver o problema da segurança. Vamos fazer uma reunião de emergência. Na hora que vai lá pedir para tirar os polícias do centro, os seis são bons, né? Aí na hora que o pau tora, vamos fazer uma reunião de emergência. O salsicha está metendo o pau lá que não tem segurança no centro. Os comerciantes estão nos pressionando. Mas na hora de pedir para tirar os polícias do centro, tem uns aí que é bom, né? Que vergonha. Que vergonha que ainda tem gente que faz isso. Lamentavelmente.